Eu não me surpreendo, porque a maneira como foi montado o governo não foi por questões técnicas, foi pra dar conta de toda a coligação que era necessária e o fisiologismo puro. A Deise e o Ricardo, no início eles já mataram a charada, o Ricardo explicou tudo, olha, tá acelerando exatamente porque vai configurar, já tem um ministério que tá garantido pro PP, o nome que se dá pra isso é fisiologismo, não é negociação, é o sistema que a gente vive. Agora, quando a gente verifica, eu não me surpreendo, por quê? Porque a proposta de fazer de uma maneira equilibrada homens e mulheres, ou seja, para respeitar a participação das mulheres, isso já se sabia que não seria feito.